Você sabe que tá tendo Olimpíadas? Sim. Se tivesse um esporte lá, que não existe, se fosse pra vender o chip, você ganharia? Com certeza na venda, porque eu sou a melhor. Você tá sabendo que tá tendo Olimpíadas? Tô não. Se tu tivesse nas Olimpíadas, tu se garantia na venda de jujú pra tu ganhar? Eu ganhava, com certeza, ia me esforçar muito, uai. Tu é bom em algum esporte? Futebol. Se você tivesse nas Olimpíadas, qual esporte que você ganharia? Nas Olimpíadas? É. Natação ou judô? O senhor se garante no judô? É, eu tenho que treinar. Já tem uns 20 anos que eu parei, mas eu era bom de judô. Eu mesmo seria no futebol. Você gosta de jogar no futebol? É muito bom. Qual posição que você joga? Eu, atacante.